A entrevista com o delegado regional, Dr. Giovanni Lucas de Souza. Delegado, a respeito aí da morte do Leandro de Souza, o que a polícia já sabe? Bem, assim que tomamos conhecimento da ocorrência, a viatura deslocou-se lá no local com a equipe de investigação e chegando no local, foi identificado que a vítima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo, né? Não sabemos ainda o calibre, tendo em vista que lá no local não foi encontrado cápsula, não foi encontrado nenhum vestígio do calibre da arma. Nós temos conhecimento, já levantamos que cerca de 4, 5 indivíduos chegaram lá no local e chegaram, abordaram um outro rapaz que se encontrava com ele no momento e disseram que só queriam esse que foi morto, né? e efetuaram vários disparos nele e empreenderam fuga em motocicletas. Ele era suspeito de algum outro crime, delegado? Positivo. O que nós levantamos até o momento é que ele é suspeito de um homicídio, que é o último homicídio que aconteceu aqui no local, aqui no clube de festa, onde uma pessoa também foi esfaqueada e veio a outro no último domingo. E a suspeita recai para esse rapaz que foi morto na tarde de ontem. Ventila-se na mídia que ele teria pego em torno de 15 disparos. Isso procede, delegado? Bem, ele foi atingido por vários disparos. Nós ainda não temos condições de precisar a quantidade de disparos, porque nós não conseguimos ainda remover o corpo do local, tendo em vista que a localidade lá de acesso é bastante difícil, né? Inclusive, nossos veículos tiveram dificuldade de chegar ao local e encontram-se ainda até no meio lá de um alagadiço lá, que se encontra atolado. Mas assim que nós chegarmos com o corpo aqui, vamos enviar o IML e o médico legista vai nos precisar dessa quantidade de disparos. Lá atolaram a viatura e a... que foi buscar o corpo, isso? Positivo. É um local difícil, né? Aconteceram fortes chuvas lá na região e a viatura, que é um veículo traçado aqui, um veículo muito bom e não conseguiu sair do local. O veículo da funerária também atolou e nós estamos... deslocamos outras viaturas lá para tentar remover o corpo e retirar os veículos que se encontram lá no local atolado.